No início do ano, a comissão conseguiu solucionar o impasse entre dois municípios sergipanos. Capela e Japaratuba disputavam a instalação de uma usina da Vale para a extração da carnalita. O minério é rico em potássio, que é muito utilizado na produção de fertilizantes agrícolas. O governo do estado vai preparar um documento, vai mandar para a Assembleia Legislativa, garantindo, assegurando aos dois municípios, Capela e Japaratuba, o que eles têm direito de arrecadação em termos de impostos, principalmente o ICMS. A CDR também cumpriu a agenda fora do Senado. Em Curitiba, os parlamentares fizeram a última vistoria das obras para a Copa do Mundo. Eles visitaram 11 das 12 capitais que sediaram os jogos. Em Recife, defenderam o fortalecimento da Sudene, criada em 1959 para estimular o desenvolvimento regional. Essa ideia de ter uma Sudene fortalecida do ponto de vista do seu quadro dirigente, do seu quadro pessoal, e ao mesmo tempo fortalecida do ponto de vista político, eu acho que precisa ser garantida por todos nós. Os senadores também participaram do lançamento do programa Município Brasil da TV Senado, que conta com o apoio da CDR. O Senado, como casa da federação, precisa ter uma relação muito próxima com os municípios e não apenas com os estados. Esse programa vai ampliar a consciência do cidadão por lutar por esses direitos. A comissão aprovou ainda 17 matérias, entre elas a proposta que prevê novas regras para a divisão do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. A ideia é garantir que as prefeituras possam planejar melhor as contas. Hoje, qualquer variação no número de habitantes de um ano para o outro já altera o valor a ser recebido pelo município. O texto aprovado estabelece um prazo de 10 anos para essa mudança na receita. Aqueles que ganharem não recebam isso de uma forma muito rápida, em detrimento e em prejuízo daqueles que já vão ter o sacrifício de perder, muitas vezes, por uma pequena variação da população do seu município. E aí